A Agência Chinesa dos Meios de Comunicação anunciou nesta quinta-feira a proibição do Serviço Mundial da BBC por grave violação das diretrizes oficiais sobre a cobertura jornalística no país. A emissora britânica havia emitido em 3 de fevereiro um relatório contendo testemunhos chocantes de tortura e violência sexual contra mulheres uigures em campos de detenção chineses. A agência, que administra a imprensa, TV e rádio na China, afirmou que o serviço de notícias da emissora britânica violou a exigência de que o jornalismo seja verdadeiro e justo e também de não prejudicar os interesses nacionais da China. Por isso, não vai permitir que a BBC continue retransmitindo na China e não aceita a renovação de sua permissão anual. Por meio de um porta-voz, a emissora britânica informou que está decepcionada de que as autoridades chinesas tenham decidido seguir esse caminho. A BBC afirmou que é a emissora mundial mais confiável e informa em todo o mundo de forma justa, imparcial e sem medo ou favoritismos. Já o governo britânico qualificou a proibição chinesa como um atentado inaceitável à liberdade de imprensa.